Bom dia, caso real pra vocês que foi contado pra mim recentemente por um paciente meu de longa data, tá? Ele diz que o sogro dele é idoso, diabético, não cuida muito bem da saúde, dos hábitos de vida e lá pra 2020, no final do ano, ele passou mal com o Covid. Então, esse meu paciente resolveu passar pra ele, porque era final do ano, médicos de folga, de férias, né? Ele resolveu passar pro paciente vitamina C, vitamina D, acetilcisteína, zinco e vermectina. Ele me contou que o sogro dele ficou bem, teve como se fosse sintoma de uma gripe mais forte, mas não precisou ser hospitalizado, ficou bem, se recuperou bem, sem sequelas, tá bom? Então, aí, no final deste ano agora, passado, 2022, teve Covid de novo, mas depois de quatro doses da vacina. Diz que a Covid foi tão mais severa, não usou o protocolo que ele tinha passado antes, de vitamina C, vitamina D e companhia, né? E chegou a ter que ficar internado durante uma semana, tá? Com o quadro mais grave e arrastado, de recuperação mais arrastada também. E aí, gente, o que vocês acham que aconteceu? Eu não vou comentar, aguardo os comentários de vocês aqui embaixo no post, pra gente poder refletir, tá certo? Contra fatos, não há argumentos, né?